Alegoricamente, Lacan diz, o filósofo é um paranoico por excelência, porque ele não para de produzir sentido a respeito do ser, a respeito das causas, a respeito daquilo que não necessariamente é tangível. Nós temos quatro tempos de uma análise. Primeiro tempo é o tempo de ver, é o tempo de perguntar, é o tempo de elaboração de grandes perguntas a respeito daquilo que é falado. O segundo tempo de uma análise é o tempo de entender o que viu, o tempo de ensaio de alguma resposta. O terceiro tempo de uma análise é o tempo de concluir aquilo que viu e entendeu. E o quarto tempo de uma análise, o último tempo de uma análise, é um tempo refinadíssimo, que é o tempo da voz neutra, que é a voz do analista, onde, no último tempo de uma análise, o impossível é, de alguma forma, legitimado. Isso é fundamental. Não banido, legitimado. Que eu possa conviver com uma impossibilidade inerente à condição humana, sem fazer disso um sintoma, sem fazer disso à base de um sofrimento, que é uma operação aparentemente simples, mas é uma operação absolutamente refinada. Por que o melancólico faz das ausências de sentido na vida humana um sintoma e não uma condição de saber? Já que o sentido em si não existe. É a gente que dá sentido à existência. Para Lacan, toda produção excessiva de conhecimento é o produto de alguém que está na posição, isso é lógico, de não sustentar nenhum não saber. Aí, na base metodológica do conhecimento excessivo humano, está a posição paranoica. Alguém que não suporta dizer, aí eu paro. Alguém que não suporta dizer algo fundamental, e poucas pessoas chegam nesse momento da análise, não é fácil chegar aí, que é, eu posso abrir mão de preencher algumas coisas. Então, a psicanálise vai tratar dos efeitos do impossível na subjetividade, e não do deciframento do impossível, sim? E isso tem relação direta com a direção clínica que cada analista, nesse estilo lacaniano, pode imprimir. Eu estou falando de um estilo lacaniano, né? Inscreva-se no canal da Casa do Saber, que é um espaço que discute com muito rigor os saberes clássicos e contemporâneos. Vale a pena. E aí